A Coruja Que faz A Coruja A Coruja Que faz Que faz Todos caladinhos Como a Coruja Que faz Que faz A Coruja A Coruja Que faz Que faz Todos caladinhos Como a coruja que faz, que faz A coruja, a coruja que faz, que faz Todos saudinhos como a coruja que faz, que faz A coruja, a coruja que faz, que faz Todos caladinhos como a coruja que faz, que faz A coruja, a coruja que faz, que faz A coruja, a coruja que faz, que faz Descansar, amanhã de dia eu quero brincar Dorme, dorme com essa canção Um lençol de estrelas, nuvem de algodão Dorme, dorme, o dia terminou Já acordaremos quando sair o sol Um lençol de estrelas, nuvem de algodão Fecho os olhinhos para descansar Dorme, dorme Dorme, dorme Um lençol de estrelas, nuvem de algodão 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 Estrelinha onde estás, quero ver você brilhar Lá no céu, lá no céu, lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha onde estás, quero ver você brilhar Estrelinha onde estás, quero ver você brilhar Lá no céu, lá no céu, lá no mar Crianças, dormam com os anjinhos E até então A coruja A coruja Que faz, que faz Todos caladinhos Como a coruja Que faz, que faz A coruja A coruja Que faz, que faz Todos caladinhos Como a coruja Que faz, que faz A coruja A coruja Que faz, que faz Todos caladinhos Como a coruja Que faz, que faz A coruja A coruja Que faz, que faz Todos caladinhos Como a coruja Que faz, que faz A coruja A coruja A coruja A coruja Essa canção Um lençol De estrelas A coruja A coruja A coruja A coruja A coruja A coruja Os olhja Os olhinhos Para descansar A coruja Os olhinhos A coruja A coruja A coruja A coruja Amém 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 Estrelinha Onde estás? Quero ver você brilhar Lá no céu ou lá no mar Um diamante de verdade Estrelinha Onde estás? Quero ver você brilhar Estrelinha Estrelinha Onde estás? Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Crianças Turmam com os anjinhos Crianças, turmam com os anjinhos Estrelinha Estrelinha Obrigado.